Olá gente do YouTube, mais um dia a dia aqui com a Ana. Gente, eu aqui hoje vou compartilhar com vocês aqui, olha, é, um suco, né, calmante natural, gente, aqui, olha, aqui tem duas cascas de maracujá, aqui agora, aqui, olha, a polpa, eu vou pegar aqui essas duas cascas de maracujá, vou botar pra consinhar, depois vou bater no liquidificador, né, eu vou bater no liquidificador, pra depois eu vou bater aqui também, a tirar a polpa, né, no caso aqui, né, o suco, né, pra colocar aqui dentro desse outro aqui, pra fazer suco, né, pra fazer suco natural, gente, isso aqui é calmante natural aqui, olha, se vocês têm, aqui serve aí pra pressão alta, pra ir acalmar e relaxar também, pra poder ajudar a dormir, tá, aqui eu vou fazer isso aqui, é um calmante natural com maracujá, e aqui eu vou colocar outro ingrediente também, que é muito importante, vou colocar uma metade de um chuchu, pra misturar junto com aqui, que também aqui tudo é bom pra pressão alta, tá, gente, aqui eu vou fazer aqui, ó, um suco, suco calmante natural de maracujá, que eu vou botar aqui pra cozinhar, aí eu vou pegar essas cascas aqui, quando der cozinhada, eu vou bater no liquidificador, e vou tirar e passar na peneirinha, e vou misturar aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui todo o passo a passo aqui, tá, gente, aqui, ó, pra quem tem problema com pressão alta, ajuda, é, ajuda a dormir, aqui, que é um calmante natural, daqui a pouco eu volto com vocês, aqui, gente, ó, já vou colocar, já, aqui, aí, eu lavei, vou lavar de novo, e vou colocar aqui meio litro de água, pra cozinhar, aqui já lavei, olha aqui, água aqui, gente, ó, ó, meio copo de água aqui, aí, no caso, meio litro de água, gente, no caso, aí, tá, aí eu despejar aqui, ó, pronto, aí eu vou levar pra cozinhar, a gente, depois, eu vou ver quantos minutos, esse vai ser cinco minutos, não sei quantos minutos vai ser, tá, que é pra fazer o nosso calmante natural de maracujá, gente, aqui, ó, é fundamental, pra quem tem pressão alta, gente, é maravilhoso, tá, e ajudar, relaxar, claro, né, aqui é natural, né, não é, aqui não é um remédio que você vai tomar, não, aqui é um, é suco natural, tá, mas ajuda, principalmente pra ter pressão alta, gente, é fundamental. Nossa, quanta mosca chapa, aí, gente, aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, vou tirar metade aqui desse chuchu aqui, e vou fazer, botar no suco, gente, de maracujá, tá, aqui, ó, e aqui, além disso aí, isso aqui também, aqui, também, todos eles aqui, aí, além do maracujá e do chuchu também, é bom pra quem tem pressão alta, tá, aqui, ó, vai ser o calmante natural, chuchu com maracujá, aqui, ó, se vocês não sabiam dessa dica, pega essa dica pra vocês, quem tiver alguém de vocês, tiver, com pressão alta, às vezes também tá insônio, e a caca do maracujá também, ela ajuda também a acalmar, tá, gente, junto com isso aqui, eu vou colocar, vai ficar melhor ainda, tá, calmante natural, aí, ó, quem não for inscrito no meu canal, se inscreva, comente, compartilhe, e passa essa dica pra outras pessoas, tá, gente, tá, aí, agora sim, gente, por favor, por favor, é, o chuchu com maracujá, esse é pra pessoas que tem problemas de pressão alta, agora, assim, pessoas que já tem pressão baixa, demais, não é bom, não é bom comer isso aqui, nem o suco de maracujá, não, tá, já que é pra quem tem pressão alta, tá, aqui, gente, aí, tá, aqui, o chuchu tá meio, começa a estragar, aí, eu aproveitei esse daqui, ó, tá, aqui, eu vou pegar aqui, é, com casca e tudo, vou bater, vou lavar bem lavadinho, vou bater com casca e tudo, junto com a, com a casca de maracujá, tá, aqui, ó, aqui, vou lavar agora, já vou ver, já vou ver se a casca já cozinhou, pra mim, é pra dar um pequeno esfriado, né, eu vou bater assim, depois eu vou colocar o suco no congelador, aí, gente, tá cozinhado, aqui, levou 10 minutos, ó, aqui, ó, já soltou um pouco aqui, ó, aí, eu vou pegar aqui, vou bater no liquidificador, tá, bater no liquidificador aqui, agora, a casca, depois eu vou pegar aqui, ó, bato, quando eu bater aqui, aí, eu vou bater aqui, junto com esse suco, pra eu fazer, bater o outro, bater aqui, ó, esse outro aqui, tá, daqui a pouco eu volto, ele levou 10 minutos, aí, tá vendo, ó, vou bater agora, tá, gente, ele agora, aqui, aí, ele fica aqui, tipo, passou a vitamina, tá vendo, ó, ó, que eu vou passar aqui, ó, ó, pra coar, ó, fica uma vitamina, tá, com certeza, né, que vai fazer qualquer coisa aqui, gente, né, aqui, ó, ó, tá, ó, deixa eu ver aqui, ó, aí, ficou, bem grosso, tá, daqui a pouco eu volto, agora vou bater o chuchu, gente, aqui, ó, vou bater o chuchu agora, aqui, ó, chuchu, tá vendo, que gente, ó, chuchu, aí vou misturar, agora vou bater agora, esse daqui, no suco do chuchu, pra misturar tudo, tá, depois eu volto com o resultado final, pra vocês verem, aqui, gente, já bati aqui o maracujá, vou misturar tudo aqui agora, eu vou foar, pra misturar, pra colocar açúcar, aqui, a semente aqui, já bati, aqui, ó, aí vou pegar isso aqui, vou misturar aqui, gente, aí vou colocar açúcar, tá, já também açúcar, é, isso aí é opcional de cada uma pessoa, claro, também não vai tomar suco do maracujá, também sem açúcar, né, também não, não melado, mas tem que ter açúcar, né, aí vou misturar, volta aqui a pouco, pra colocar na garrafa, e colocar na geladeira, vou colocar na garrafa, aperte aqui, gente, já tá pronto aqui, ó, o suco, pronto, gente, o suco está finalizado aqui, ó, deu aqui, ó, eu tirei, tirei um pouco aqui, pra dar minha mãe aqui, ó, mas aqui, ó, é que esse suco aqui, ó, calmante natural, feito com maracujá, a casca do maracujá, cozinhada e chuchu, vocês acompanham o vídeo, passo a passo, que vocês vão ver, passo a passo, que eu vou fazer, gente, se vocês, é, comentem, compartilhem, pra outras pessoas, é aqui, ó, aqui não faz mal a nada, gente, que aqui é suco natural, tá, que eu vou colocar agora aqui na geladeira, que esse suco aqui vai pra outra pessoa, tá, isso aqui eu vou deixar pra minha mãe, e aqui é pra outra pessoa que eu fiz, tá, gente, aqui, ó, aí, 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 comenta e compartilha, e até o próximo vídeo, ativa o sino de notificação, assim que eu postar vídeo, eu tô mandando pra vocês, e deixa aquele like, gente, por favor, tá, aqui, ó, espero que vocês gostem, façam, tá, se tiver alguém com um problema de pressão alta, eu também, eu também tomo, porque eu também, eu tenho pressão alta também, e é bom também, gente, ajuda também a acalmar, tá, tchau, e até o próximo vídeo, espero que vocês gostem, comentem e compartilhem, tá, gente, aqui, gente, e o açúcar, eu vou repetir, o açúcar, isso é a gosto da pessoa, tá, é a gosto, o açúcar, ele não ficou muito grosso, aí, tá vendo, ele ficou muito grosso, tá, ele vai ficar um pouco, por causa que o maracujá, quando você cozinha, a casca, ele virou a massinha, mas isso aqui, ó, tá, gente, tchau, e até o próximo vídeo, assim, se Deus nos permitir.